Então, temos a escala Celsius e a escala Fahrenheit. 0 graus Celsius, primeiro ponto fixo da escala Celsius, corresponde a 32 graus Fahrenheit. 100 graus Celsius, corresponde a 212 graus Fahrenheit. Dada uma temperatura qualquer em Celsius, teremos a correspondente Fahrenheit. Como a relação entre as escalas é uma ação de 1º grau, vale a regra de 3 entre diferenças correspondentes. Então, a diferença θc menos 0 está para a diferença correspondente θf menos 32. Assim como a diferença 100 menos 0 está para a diferença correspondente de 212 menos 32. Vamos simplificar. Dividimos ambos os lados da igualdade por 20. Lembre-se que 100 menos 0, 100. 212 menos 32, 180. Repare que uma diferença de 100 graus Celsius corresponde a uma diferença de 180 graus Fahrenheit. 100 por 25, 180 por 29. Então, temos a equação simplificada que transforma Celsius em Fahrenheit a partir da regra das diferenças correspondentes. Então, se a temperatura em Celsius é 25, qual é o valor correspondente? Basta substituir. Observe que 25 dividido por 5 é igual a 5. 9 dividindo passa multiplicando. 9 vezes 5 é 45. Então, θf menos 32 é igual a 45. Logo, θf é igual a menos 77 graus Fahrenheit. Alternativa certa, alternativa C.